oi chegando contagem regressiva sabe pra que adivinha você tem um segundo é você perdeu não claro que não né a gente está aí agora fazendo o game play to aí conhecendo o need for speed world se você já conhece então com certeza você já deve estar bem viciado lá no need for speed world e já deve ter carros super maneiros porque o game está show de bola eu não conhecia ainda e vou falar um pouquinho pra vocês aí dessa minha experiência conhecendo o need for speed world primeira coisa comecei a jogar aí eu falei sim postos o visual tamar me né só que eu tava jogando a resolução muito baixa depois é que eu achei bem escondidinho lá as opções para poder aumentar a resolução aí eu fiquei impressionado não posso dizer que é um game web né porque você tem um cliente para você baixar e instalar mas a boa notícia é que o jogo é totalmente de graça com compras no aplicativo ou seja quando não algo que já é de se esperar quando não tem compras no aplicativo é porque tá cheio ou tá cheio de anúncios então assim você vai custar de um não vai no outro você vai pagar tá então a gente tem praticamente esses três ninguém que ninguém vai fazer um game super bacana e totalmente de graça aliás você pode encontrar alguns desses se você tem seu steam tem origem se tem aí tem aí o place tem bateu net e o que é mais é esse seja estaria bom porque sempre tem promoção de games sempre tem games por conta da casa é jogos grátis online e normais e tudo clássicos que disponibiliza para você baixar durante o período de graça tá para vocês terem ideia no origem de um game de um game super bacana que aconteceu de graça dizem eu perdi essa dizem os meus amigos que conseguiram pegar o bater fio de três de graça eu já tinha então para mim mesmo se eu tivesse visto só que eu gostaria mesmo para confirmar então aí eu fiz a minha primeira corrida ali single player mas estava jogando online eu acho que é tudo online é e aí a primeira eu ganhei e aí tô ali vendo porque que tá aquele contador ali depois que eu fui entender que é para ver se tinha mais gente esperar eles passarem tudo para ver questão de tempo e questão de colocação também você tá jogando com um amigo seu é legal que você pode convidar os seus amigos para poder jogar alguém porque é de graça tá basta seu seu amigo também gostar de carros e jogos de corrida é claro algumas coisas que eu vi aí no need for speed road que me deixou bem empolgado foi jogabilidade o visual para um game que é free e customização então assim vocês vão ver eu não vou dar spoiler do que que eu vou fazer não é não vou não eu vou eu vou eu vou vocês vão ver aí que eu vou customizar o carro ali eu vou colocar é você pode colocar um adesivo tem alguns que são de graça ali para você começar a brincar e ver como que funciona então coloquei ali fiz uma plotagem ali no carro ali então você consegue rotacionar o adesivo aumentar o tamanho diminuir isso achei muito bom tá porque fica muito mais a cara da pessoa então vamos supor que você quer colocar um símbolo ali mas você quer colocar como se fosse um patrocinador bem pequenininho do lado e tudo e tal fica legal entendeu tem como é você colocar de um lado e pra ver se você não vai fazer errado do outro né fica um adesivo mais pra frente ou um mais virado quando principalmente quando é em círculo né então aí tem como você espelhar a imagem pro outro lado então você colocar em uma porta sai na outra porta igualzinho muito legal nessa aí eu comecei dando uma derrapada e olha só que malandro esse cara do gol olha velho me jogou foi escanteio ali não deixou passar depois soltou um turbo então é ó coisas que eu já descobri tem nitro né eu falei tudo é nitro tem escudo porque provavelmente aquele imã que tem ali do lado esquerdo no canto da tela ali eu ainda não descobri essa habilidade então eu ainda não sei pra que que é mas eu acho que é alguma coisa que pode te ajudar assim a atrapalhar atrapalhar o adversário no jogo né e o sprint que tem ali também não descobri assim eu já tenho habilidade mas eu não entendi ainda como que funciona tá habilidade que eu falo é pra poder usar lá no no carrinho se alguém puder aí me ajudar então comenta aí no vídeo aí também pra outras pessoas que tiverem nem conseguir explicar é porque eu ainda não tive essa experiência então né por isso o vídeo é conhecendo need for speed road outra coisa bacana que eu gostei além disso e da jogabilidade porque é bem simples pra você poder jogar que dá também pra você jogar no controle né então assim por não ser totalmente web que eu acho que é esse o lance de você conseguir então o visual tá muito bacana ali ó você tem o mini mapa tem o velocímetro do carro tem o estado do carro ali porque dá pra reparar né lá em cima você vê a volta que você tá a posição né o tempo do do que já correu da pista a melhor volta a melhor volta o tempo da melhor volta e quem tá correndo com você ali então no caso ali eu tô em último depois eu perdi eles ali tem uns atalhos como vocês viram ali eu errei de passar no atalho ali e aquele ali realmente me fez realmente sair do páreo né então essa aí não teve como mas acho que só de participar e chegar em terceiro lugar você já vai ganhar uns pontinhos e no final de cada corrida você meio que escolhe ali uma carta aleatória e vem pra você uma bonificação vocês vão ver aí que depois que passa ali clica em next ali aí vem e essa bonificação eu acho que assim é você vai pegar de acordo com o lugar né primeiro segundo terceiro lugar as chances são de bonificações melhores é o que eu penso né não sei se tem a ver outra coisa que vocês poderiam corrigir se eu tiver errado então depois terminou a corrida lá aí eu encontrei essa galerinha ali vocês vão ver depois que eu tentei usar até o chat ali pra ver se alguém ali tava querendo bater um papo mas eu fiquei no vácuo ali mesmo e ninguém falou nada então aproveitei pra poder testar o carro já que viu algumas manobras ali tentar dar um peão ali ver como fazer alguma coisa com freio de mão dar uma olhadinha no visual dos outros carros para ver mais ou menos o que que me espera né ou nos espera mais pra frente porque são categorias né pelo que tá ali categoria a minha quando você começa você é o categoria nada depois você vai pra categoria B, C, D, A, S algo assim que são os carros mais potentes né eu comecei com o Golf ali mas pra mim já tá de bom tamanho corre legal e eu acho assim que é bom você evoluir mas eu tô imaginando aqui vai ficar difícil pra você dependendo se for correr demais se for aumentando demais e o carro começar a ficar muito veloz vai ficar difícil pra poder controlar também né ou não mas só da questão de você fazer uma curva bem mais rápido já dificulta um pouco aí tem que prestar mais atenção aí ele começa a fuçar ali customização que é mais ou menos esse lance que eu falei pra vocês aí vou dar uma passadinha uma aceleradinha no vídeo porque como tava fuçando então muita coisa que eu fiz ali não deu em nada eu percebi ali também né é que não eu não achei opção para colocar em português acho que infelizmente não tem né mas eles aceitam pagamento em real que eu tenho certeza tô brincando não ali tem os itens ali que eu não tenho dinheiro aquele aquela moeda S ali eu não sei se é se pega só comprando mas clicando ali você 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 pode comprar é em dinheiro vivo né clicando exatamente ali por essa parte que eu cliquei e mostra alguns dados pessoais meus que não vale a pena deixar aí sabe mas é mais ou menos isso aí gente e aí vocês confere aí como que ficou o meu Volkswagen ele não diz que é Golf diz que Volkswagen no finalzinho aí com adesivo a pintura metálica tem tipos de pintura diferente tem muita coisa bacana para você customizar no jogo e outras com certeza que eu não vi ainda mas pelo por ver ali tem neon né e bastante coisa mesmo para fazer por ver os outros carros né jogando ali tudo vários tipos de carros então vale a pena aí você conferir e baixar aí o Need for Speed Road para poder fazer um teste de graça e continuar de graça né tá bom foi esse aí o game play espero que vocês tenham gostado tem um likezinho se der não custa nada né compartilha o vídeo comentem e se inscreva no canal tá para você se vocês quiserem curtir aí os próximos games as novidades quase todos os dias um game play novo de um game novo e vou nessa até mais tchau